Olá, bem-vindos a mais um Momento Sei. Neste vídeo, vamos conversar sobre como um documento pode ser assinado por usuários de diferentes setores. Isso vai permitir ainda mais celeridade aos nossos processos. Vamos para o sistema para ver como utilizar essa funcionalidade. Com o documento que você elaborou já salvo em sua tela, você deverá clicar no ícone Incluir em bloco de assinatura. Será aberta uma tela com o documento selecionado por você para que seja incluído em um bloco de assinatura. Caso você não tenha nenhum bloco de assinatura disponível na lista Bloco, você deverá clicar em Novo Bloco. Abrirá a tela Novo Bloco de Assinatura. No campo Descrição, você deverá inserir o nome ou alguma informação para a identificação do bloco. Depois, no campo Unidades para Disponibilização, você deverá digitar o nome do setor ou parte do nome onde está lotada a pessoa que você quer que assine o documento. Selecione quantos setores forem necessários. Clique em Salvar e voltará à tela anterior, na qual agora terá disponível no campo Bloco ou Bloco de Assinatura recém-criado. Estando ele selecionado, você deverá conferir a caixa de seleção do documento que necessita das assinaturas. Você terá duas opções, Incluir ou Incluir e Disponibilizar. Se você clicar em Incluir e Disponibilizar, o documento já será disponibilizado para assinatura dos setores cadastrados em seu bloco. Se você escolher a opção Incluir, o documento somente será incluído no bloco, mas ainda não estará visível para os setores escolhidos. Você usará esta opção quando for necessário incluir documentos de diferentes processos em um mesmo bloco de assinatura. Neste caso, somente quando incluir o último documento no bloco é que você deverá clicar em Incluir e Disponibilizar. No meu caso, eu só tenho este documento para inserir no bloco. Então, vou clicar em Incluir e Disponibilizar. E pronto! Lembre-se de comunicar os setores para os quais você disponibilizou o bloco para que eles saibam que existe urgência na assinatura dos documentos. Mas e agora? Como monitorar o recolhimento das assinaturas? Você terá duas opções. Na tela de controle de processos, aparecerá este alerta quando um documento for assinado ou incluído no processo. Você poderá abrir o processo e conferir a inclusão da assinatura. A outra maneira é ir no menu lateral esquerdo em Blocos na opção Assinatura. Aqui na coluna Ações, clique no ícone Processos Documentos do Bloco. E aqui na coluna Assinaturas, aparecerão todas as assinaturas que o documento recebeu. Se não faltar nenhuma assinatura, você deverá clicar na opção Cancelar Disponibilização, caso os outros setores não lembrem de clicar na opção Devolver o Bloco. Assim, seu bloco não ficará mais visível para os setores selecionados. E pronto! Seu processo poderá ser enviado ao setor competente. Se este for um bloco recorrente no seu setor e que será reutilizado futuramente, você deverá limpá-lo. Ou seja, retirar do bloco os documentos já assinados, para não misturar com os novos. Isso é bem simples. Basta você clicar no ícone Processos barra Documentos do Bloco e clicar em Retirar Processo barra Documento do Bloco. Confirme a retirada clicando em OK. Não se preocupe, pois esta exclusão retira o documento apenas do bloco e não do processo. Uma dica importante para que você não fique com vários blocos de assinatura em aberto, poluindo a tela de gerenciamento dos blocos de assinatura. Você poderá clicar na opção Concluir Bloco. Lembre-se que você pode reabrir o bloco quando desejar. Basta utilizar a caixa Estado do Bloco e filtrar selecionando a caixa Concluído. Veja como é simples. Ele aparecerá na sua tela. Depois, é só clicar no ícone Reabrir Bloco e pronto! Se você não for mais reutilizar este bloco futuramente, você poderá excluir o bloco clicando aqui. Até aqui, você criou e gerenciou seus blocos de assinatura. No próximo vídeo, vamos ver como funciona quando você recebe um bloco. Acompanhe e aproveite mais essa facilidade que o SEIT oferece. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho